Eu vou arrochar você Vai ficar maluca, vai perder a linha E tome xaveco que é isso que ela gosta Vai ficar doidinha na levada do arrocha Eu vou arrochar você Que não tem landerrove nem dobor Que vai te convencer Eu vou arrochar você Pode vir de firurino ou iate Meu xaveco vai vencer E tome xaveco no ouvido da gatinha Vai ficar maluca, vai perder a linha E tome xaveco que é isso que ela gosta Vai ficar doidinha na levada do arrocha Arrocha danada Eu vou arrochar você E não tem dó de rã e nem do amaro pra fazer você esquecer Eu vou arrochar você Eu vou te jogar o meu xaveco, você vai enlouquecer E tome xaveco no ouvido da gatinha Vai ficar maluca, vai perder a linha E tome xaveco que é isso que ela gosta Vai ficar doidinha na levada do arrocha E tome xaveco que é isso que ela gosta E não tem landerrove nem dobor Na levada do arrocha E tome xaveco que é isso que ela gosta Hoje vai rolar mais uma balada Hoje vai rolar pegação Final de semana tá chegando Todo mundo se arrumando Querendo por ti Tristeza já era Quero festa Tô no meio da galera Vou me divertir Desce uma pra mim Hoje vai rolar Cerveja gelada O som vai tocar no paredão Hoje vai rolar Mais uma balada Hoje vai rolar pegação Hoje vai rolar Cerveja gelada O som vai tocar no paredão Hoje vai rolar Mais uma balada Hoje vai rolar pegação Final de semana Final de semana tá chegando Todo mundo se arrumando Querendo por ti Tristeza já era Quero festa Tô no meio da galera Vou me divertir Desce uma pra mim Hoje vai rolar Cerveja gelada O som vai tocar no paredão Hoje vai rolar Mais uma balada Hoje vai rolar pegação Hoje vai rolar Cerveja gelada O som vai tocar no paredão Hoje vai rolar Mais uma balada Hoje vai rolar pegação Hoje vai rolar cerveja gelada O som vai tocar no paredão Hoje vai rolar mais uma balada Hoje vai rolar pegação Você é o meu anjo bom Ah, eu adoro te amar Pois só você tem o dom Donde me fazer sonhar Eu que vivia trancado Num mundo que era só meu Ficava sonhando acordado Com um anjo enviado por Deus Hoje eu sei que é você Que sonhei pra viver Ao meu lado pra me proteger Hoje eu sei que é você Que sonhei pra viver Ao meu lado pra me proteger Você é o meu anjo bom Ah, eu adoro te amar Pois só você tem o dom Donde me fazer sonhar Eu que vivia trancado Num mundo que era só meu Ficava sonhando acordado Com um anjo enviado por Deus Hoje eu sei que é você Que sonhei pra viver Hoje eu sei que é você Que sonhei pra viver Ao meu lado pra me proteger Você é o meu anjo bom Eu posso até não ser o cara Que você sonhou Mas eu sei fazer amor Como jamais ninguém fez Não adianta dizer por aí Que tudo acabou Porque sei que ainda vou Te pegar mais uma vez Só eu sei o que você quer Só eu sei de fazer mulher Na hora de amar Só eu sei do seu segredo Eu sei fazer do seu jeito Na hora H Só eu sei o que você quer Só eu sei de fazer mulher Na hora de amar Só eu sei do seu segredo Eu sei fazer do seu jeito Na hora H Eu posso até não ser o cara Que você sonhou Eu posso até não ser o cara Que você sonhou Mas eu sei de fazer mulher Só eu sei de fazer mulher Na hora de amar Só eu sei do seu segredo Eu sei fazer do seu jeito Na hora H Você não sabe o que é o amor Não entende nada de paixão Seu jeito de agir me machucou Você não soube dar valor Só magoou meu coração Você feriu, zombou de mim Se continuar agindo assim Vai acabar na solidão Acabou, saiba que já não me engana mais Já me decidi, não volto atrás Dessa vez eu vou virar o jogo Acabou, sou eu quem não vai mais te querer Dessa vez eu juro é pra valer Não vou mais fazer papel de bolo Seu jeito de agir me machucou Você não soube dar valor Só magoou meu coração Você feriu, zombou de mim Se continuar agindo assim Vai acabar na solidão Acabou, saiba que já não me engana mais Já me decidi, não volto atrás Dessa vez eu vou virar o jogo Acabou, sou eu quem não vai mais te querer Dessa vez eu juro é pra valer Não vou mais fazer papel de bolo Acabou, saiba que já não me engana mais Já me decidi, não volto atrás Dessa vez eu vou virar o jogo Acabou, sou eu quem não vai mais te querer Dessa vez eu juro é pra valer Não vou mais fazer papel de bolo Aqui tá bom, tá bom demais Tá parecendo a capital de Goiás Mulher bonita e muita cerveja Meu coração hoita de bandeja Aqui tá bom, tá, tá bom demais Tá parecendo a capital de Goiás Mulher bonita e moda sertaneja Aqui ninguém dá mole pra tristeza Tá todo mundo, tá bom de curtição É na palma da mão, no toque da sanfona Assim eu vou no meio desse bailão Meu coração hoita e se apaixona Aqui tá bom, tá bom demais Tá parecendo a capital de Goiás Mulher bonita e muita cerveja Meu coração hoita de bandeja Aqui tá bom, tá, tá bom demais Tá parecendo a capital de Goiás Mulher bonita e moda sertaneja Aqui ninguém dá mole pra tristeza Música Tá todo mundo, tá fim de curtição É na palma da mão, no toque da sanfona Assim eu vou no meio desse bailão, meu coração hoje se apaixona Aqui tá bom, tá bom demais, tá parecendo a capital de Goiás Mulher bonita e muita cerveja, meu coração hoje tá de bandeja Aqui tá bom, tá bom demais, tá parecendo a capital de Goiás Mulher bonita e moda sertaneja, aqui ninguém dá moda pra tristeza Eu pensei que fosse fácil de esquecer Apagar do pensamento Mas ainda tô ligado em você Apesar de tanto tempo Eu até que inventei outra paixão Mas no fim não deu em nada Nesse jogo quem decide é o coração Você é carta marcada Só penso em você Vinte e quatro horas Já nem durmo mais Me diz o que fazer Se da minha memória Você não sai Eu até que inventei outra paixão Mas no fim não deu em nada Nesse jogo quem decide é o coração Você é carta marcada Só penso em você Vinte e quatro horas Já nem durmo mais Me diz o que fazer Me diz o que fazer Se da minha memória Você não sai Me diz o que fazer Se da minha memória Você não sai Me diz o que fazer Me diz o que fazer Se da minha memória Você não sai Tô sentindo demais Tô sentindo demais sua falta Distante de casa Eu preciso voltar A saudade A saudade é doença malvada Se a gente não trata Ela pode matar Meu remédio é você Cair nos seus braços É a solução Seus carinhos são gotas de amor Vai curar a dor Dessa solidão Meu remédio é você Cair nos seus braços É a solução Seus carinhos são gotas de amor Vai curar a dor Do meu coração A saudade Quando pega Fere Queima 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 E febre De quarenta graus Dói na alma É um Deus Nos acuda E se a gente não cuida Pode ser fatal Meu remédio é você Cair nos seus braços É a solução Seus carinhos são gotas de amor Vai curar a dor Dessa solidão Meu remédio é você Cair nos seus braços É a solução Seus carinhos são gotas de amor Vai curar a dor Do meu coração A saudade Quando pega Fere Queima Queima E febre De quarenta graus Dói na alma É um Deus Nos acuda E se a gente não cuida Pode ser fatal Meu remédio é você Cair nos seus braços É a solução Seus carinhos são gotas de amor Vai curar a dor Dessa solidão Meu remédio é você Cair nos seus braços É a solução Seus carinhos são gotas de amor Vai curar a dor Meu remédio é você, cair nos seus braços é a solução Seus carinhos são gotas de amor, vai curar a dor dessa solidão Meu remédio é você, cair nos seus braços é a solução Seus carinhos são gotas de amor, vai curar a dor do meu coração Quantas vezes tentei resistir, do teu olhar eu tentei fugir Não consegui, a todo instante procurava o meu E foi assim que tudo aconteceu, me apaixonei Não adianta a gente fugir, o coração não consegue mentir Não quer nem saber, se esse amor é proibido Se corre perigo, meu Deus o que fazer? Quando dois olhares cruzam a mesma direção Parece mistério, coisas do coração É paixão, não tem jeito Se é comprometida ou não, não pude evitar Meu coração de se apaixonar Não pude evitar É amor, é paixão, não tem jeito É amor, é você, dentro do peito Quando dois olhares cruzam a mesma direção Parece mistério, coisas do coração É paixão, não tem jeito Se é comprometida ou não, não pude evitar Se é comprometida ou não, não pude evitar Meu coração de se apaixonar Não pude evitar É amor, é paixão, não tem jeito É amor, é você, dentro do peito É amor, é paixão, não tem jeito É amor, é você, dentro do peito Carro novo é outra coisa Eu era feio, mas agora tô bonito Não acredito que fiquei tão lindo assim A mulherada, quando me vê, se aproximam Tô cheirando a gasolina Vai sobrar a mulher pra mim Eu acertei no jogo da loteria E todo dia eu saio pra curtição E as gatinhas se agitam quando eu passo Dirigindo meu Picasso, elas querem passar a mão Tudo mudou, depois que saí da lona Tá se desoterona, se atirando nos meus braços E onde eu vou, elas querem uma carona Tem que ser bem gostosona Pra entrar no meu Picasso Tudo mudou, depois que saí da lona Tá se desoterona, se atirando nos meus braços E onde eu vou, elas querem uma carona Tem que ser bem gostosona Pra entrar no meu Picasso Com meu Picasso eu estou feliz da vida Uma partida e o motor já funciona O meu Picasso novinho não faz fumaça É na passada da marcha que ela se apaixona Hoje eu não sou um cara mais esquisito Fiquei bonito só porque tenho dinheiro Por onde eu passo, só se vê mulher gritar Todas querendo entrar no meu Picasso vermelho Tudo mudou, depois que saí da lona Tá se desoterona, se atirando nos meus braços E onde eu vou, elas querem uma carona Tem que ser bem gostosona Pra entrar no meu Picasso Tudo mudou, depois que saí da lona Tá se desoterona, se atirando nos meus braços E onde eu vou, elas querem uma carona Tem que ser bem gostosona Pra entrar no meu Picasso Gostou do Picasso, hein? E como? É grande, banco de cor, dourinho? Pega aqui no câmbio Darçom, eu tive um dia complicado Com o peito sufocado Morrendo de amor Paixão é barra que ninguém segura Tô à beira da loucura A solidão me pegou Sem ela o coração tá machucado Por ficar empregado Pra dar fim na minha dor Tô bebendo, toda estou Tô tomando, toda estou Tô bebendo sim E entre um gole e outro Tô morrendo aos poucos Medo até cair Tô de mal com o mundo Feito um vagabundo Vagando por aí Paixão é barra que ninguém segura Tô à beira da loucura A solidão me pegou Sem ela o coração tá machucado Por ficar empregado Pra dar fim na minha dor Tô bebendo, toda estou Tô bebendo, toda estou Tô tomando, toda estou Tô bebendo, toda estou Tô bebendo, toda estou Bebo até cair Bebo até cair Tô de mal com o mundo Feito um vagabundo Vagando por aí Eu vou sair por aí Gritando Quem quer amor, amor, amor Quem quer, amor Eu tenho agora um grande amor Pra dar ao coração De uma grande mulher Se a esperança é a última que morre Eu não me canso de lhe esperar Não vejo a hora de encontrar você Dizendo amor eu vim pra te levar Me leva amor Me leva daqui, me leva amor, pra junto de ti Me leva amor, eu preciso ir Eu tenho muito, muito amor pra dar Meu coração está jorrando amor Preciso muito saber quem vai ser A felizada desse sonhador Preciso muito de uma companheira Que saiba tudo de amor e paixão Vou fazer tudo pra pelar comigo Pra cuidar de mim, do meu coração Me leva amor, me leva daqui Me leva amor, pra junto de ti Me leva amor, eu preciso ir Eu vou sair procurando alguém Que tem amor e amigo igual a mim Meu coração está mil por hora De vez em quando ele bate assim É TIC TAC, TIC TAC, 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 TAC Me leva amor, eu preciso ir Me leva amor No meu sertão não tem edifício chique A casa é de pau a pique, a luz é de lampião Não tem asfalto, no carro não tem motor Porque é puxado a boi, lá não tem poluição A minha casa é tão simples, tão singela Mas eu gosto muito dela, nela meus pais me criou Não tem conforto como essas da cidade Mas tem a felicidade, nessa casa moro amor No meu sertão é sempre assim A lua prateada clareia a noite pra mim No meu sertão, tudo é beleza O ar é puro, meu sertão é natureza No meu sertão, calo, canta no culeiro Pulo da cama bem cedo e vou pra beira do fogão Acendo o fogo e faço o meu café Calça a botina nos pés e vou cuidar da plantação O sol raiando sobre as folhas corvalhadas Sereno da madrugada se evapora pelo chão Gado pastando no meio da invernada E o cantar da passarada alegra meu coração No meu sertão, no meu sertão No meu sertão, é sempre assim A lua prateada clareia a noite pra mim No meu sertão, tudo é beleza O ar é puro, meu sertão, é sempre assim A lua prateada clareia a noite pra mim No meu sertão, tudo é beleza O ar é puro, meu sertão, é natureza O ar é puro, meu sertão, é natureza